Ô, Casta, e a Nier? Ela é diferente? Ela não é? E Nier tomou uma postura muito inteligente, cara. Nier falou, Nier é uma plataforma de contrato inteligente. Ou seja, é uma blockchain sobre a qual você pode criar aplicativos. Nesse sentido, Render é uma concorrente de redes como Ethereum, como Avalanche, como Phantom, como Solana. E Nier... Render não, eu falei errado, né? Nier. Desculpa, Nier. E Nier, cara, é um projeto veterano, tá? Nier é um projeto que vem do ciclo passado. E no ciclo de 21, eu já falava sobre Nier. Eu já falava sobre Nier. Tem vídeos meus já falando, né? Em 21 e 22, falando sobre Nier. E falando que Nier é um projeto interessante, por quê? Porque tem um time extremamente técnico, teve uma boa injeção de capital, e são caras muito pragmáticos na solução do problema. Só que qual é a questão, cara? Plataforma de contrato inteligente é um mercado ingrato, que é um mercado de poucos vencedores, né? No começo da história de cripto, Ethereum despontou como a maior plataforma de contato inteligente. E ela ficou lenta e ela ficou cara. E a gente começou, entre 2020 e 21, a narrativa de Ethereum é lenta, Ethereum é cara, Ethereum não vale nada. Temos que descobrir a nova Ethereum. A matadora de Ethereum. E aí surge uma série de projetos, como Avalanche, como Phantom, que são matadores de Ethereum. E outros que hoje estão muito esquecidos. Eu vou falar alguns nomes, talvez você lembre desses nomes do ciclo passado. E talvez você perceba que esses nomes não foram levantados no ciclo atual. Mas vamos lá. Algorand. É, acabar. Elrond, é GLD, Mina, Tezos, VeChain. Alguns desses caras, a gente tem falado sobre eles agora? Não, nenhum. Todos esses caras em 21, eram os projetos que iriam destronar a Ethereum. E Deira também, se não me engano. É, sim, Edeira. E você tinha, cara, legiões de fãs, cara, que entravam nas lives. Vocês não sabem nada, Algorand vai dominar. Vocês não sabem nada, cara. O futuro é Eurond. E os caras comprados, como se realmente fosse verdade, cara, que Ethereum iria a zero e Algorand era o santo graal que ia despontar para a lua e tomar o lugar da Ethereum. Todos esses caras eram concorrentes da Ethereum. Eles eram concorrentes de Nier. Por que a gente não fala mais sobre nenhum deles e eles estão bem obscuros hoje, bem fora dos holofotes? Mas Nier conseguiu se manter competitiva. E isso foi uma coisa que eu também falei, cara. Eu falei isso durante o bear market. Eu falei assim, as plataformas de contrato inteligente, elas têm que se reinventar. Porque elas não conseguiram matar a Ethereum. Elas não vão matar a Ethereum. A Ethereum vai escalar via segunda camada. As plataformas de contrato inteligente que não arrumarem algum diferencial competitivo que seja, elas vão cair no esquecimento. Profetizei isso mesmo, sacou? E não deu outra. O que que Nier fez? Nier percebeu isso. A Nier teve a mesma sacada que eu tive. Se a gente não mudar de modelo de negócio, ferrou, cara. A gente vai ser mais uma das blockchains da segunda divisão. Da segunda divisão e que pode ser esquecida rápida, né? É uma puta de uma segunda divisão, cara. Porque hoje você vai ter Ethereum, Solana, Polkadot e Cosmos. Talvez ali no máximo da generosidade brigando com o ecossistema. E o resto fica numa segunda até terceira divisão, cara. Brigando pelas migalhas do mercado. E tem alguns concorrentes que estão querendo entrar para a liga. Aptos e Sui estão brigando para entrar na liga. Outros caras também estão brigando para entrar na liga. E Nier tomou uma postura muito inteligente, cara. Nier falou, eu não vou mais concorrer com o Ethereum. Eu vou prestar serviços para o ecossistema da Ethereum. Então ela pegou a tecnologia dela, fez uma grande adaptação. E hoje a Nier é uma prestadora de serviços para o ecossistema Ethereum e suas segundas camadas. Fornecendo soluções de armazenamento de dados. Soluções de armazenamento de interface gráfica para aplicativos. E começando uma linha de soluções de IA também. Que ainda está muito incipiente, é muito hypada essa narrativa. Mas os caras falaram, não dá, cara. Não dá para brigar com o que está acontecendo. Vamos se aliar e aproveitar com esse cliente, né? Vamos prestar serviço para esse mercado. E é por isso que Nier sobreviveu, né? Não que esses outros projetos não possam ter algum destaque. Mas vai depender o quê? Deles fazerem alguma coisa. A gente falou um pouquinho sobre a avalanche nesse ciclo. Mas o que aconteceu com a avalanche? Nada. Praticamente não se mexeu, entendeu? E Phantom também. Falamos de Phantom esse ciclo? Muito pouco. E Phantom também era uma concorrente. O ciclo passado era Phantom, 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 Phantom. Phantom, pelo menos, está tentando fazer uma atualização para ter um TPS, né? Nível de transação por segundo, velocidade, nível Solana. Para brigar no segmento de Solana, que são blockchains ultra rápidas, entendeu? Então, é um mercado muito doído, é um mercado muito agressivo, né? E que agora está se espelhando nas segundas camadas. A gente tem hoje mais de 60 segundas camadas na Ethereum. Não vão sobreviver todas. Não tem como, entendeu? Boa parte dessas segundas camadas da Ethereum vão morrer no final desse ciclo e não vão ver a luz do Sol no próximo ciclo. E legal você explicar também, Castro. O que seria uma segunda camada? Porque assim, quando você vai fazer uma transação na Ethereum, né? Ela sai cara. Aí a segunda camada, ela vem para ajustar esse preço. O que acontece com essas segundas camadas aí? Como que ela barateia essa taxa, né? Sim, boa. Cara, segundas camadas são... Eu vou usar uma analogia, tá? Para a gente ser mais didático aqui. Imagina que você tem um computador. Você está trabalhando com ele, tá? E aí, cara, você começa a abrir um montão de aba. Você começa a abrir aba e você abre o Photoshop. Você abre um jogo e daqui a pouco, quando você vê... Mas fica pesado. Fica pesado, a máquina começa a travar. O que você pode fazer? Cara, você pode colocar mais memória. Você pode atualizar o processador. Você pode trocar os componentes daquele computador para ele ficar mais rápido e ele aguentar o tranco. Só que digamos que você faça isso e você começa a abrir mais coisas. Vai chegar uma hora, cara, que não tem mais como fazer upgrade. O teu computador é o top do top. E ainda assim, cara, ele é um computador. Então, ele fica saturado. Então, quando a gente fala de segunda camada, é como se alguém virasse para você e falasse o seguinte. Cara, eu tenho a solução para o seu problema. E a solução é... Eu vou pegar outro computador e vou colocar na sua mesa. E agora você usa dois computadores. Entendeu? Então, você pega o trabalho que estava num computador só e divide em dois. Resolve. Resolve. Mas gera um problema de gerenciamento. Porque você vai ter que administrar. Puta, abri o Photoshop num computador, mas o arquivo está no outro. Caraca, fiz um trabalho no Word aqui, mas o e-mail que eu submeto está no outro. E você tem que começar a administrar a complexidade de dois computadores. E se dois computadores não forem suficientes, qual que é a resposta? Fala com o terceiro computador. Porque então a gente não coloca, cara, 15 computadores na mesa e você trabalha em 15 computadores ao mesmo tempo. Nossa, que loucura. Resolve a escalabilidade? Resolve, mas gera uma dor de cabeça absurda, irmão. Então, o que as segundas camadas são é o seguinte. Nós não vamos mais tentar baratear a Ethereum. Acabou. A Ethereum não é mais para ser barata. A gente vai usar segundas camadas que são novas blockchains. Elas são blockchains próprias, cara. Elas são, digamos assim, concorrentes e amigas da Ethereum. Porque o que você faz na Ethereum, você pode fazer numa segunda camada. Só que a proposta é, para de fazer na Ethereum e vai fazer na segunda camada. Porque elas são mais rápidas, elas são mais baratas e existem zilhões delas. E elas conseguem compactar a informação e mandar como se fosse só uma transação na Ethereum, exemplo. Esse é um outro ponto. Por que uma segunda camada é mais rápida e mais barata que a Ethereum? Primeiro porque tem várias. E a gente pode ir sempre procurando aquela que está menos ocupada. Como se fosse assim, pega o computador que está menos ocupado e usa ele. Mas, por outro lado, as segundas camadas, elas são centralizadas. Elas operam de forma centralizada. Então, não tem aquela coisa, olha, validadores espalhados ao redor do mundo, consenso descentralizado. Não, elas operam de forma centralizada. E se você opera de forma centralizada, você opera de forma rápida e barata. Só que existe um risco enorme de quê? Segurança. Porque é a descentralização que dá a segurança da Ethereum. Então, segundas camadas, elas são rápidas e baratas. E por isso elas são inseguras. A Ethereum é lenta e cara. E por isso ela é segura. Então, qual que é a sacada? A gente pega todas as segundas camadas e elas fazem backup delas mesmas na primeira camada. Nossa. Entendeu? Porque, digamos assim, você tem um monte de notebook, todos eles são inseguros, mas você tem um puta computador atrás que você faz backup de todo mundo nele. Deu o pau no teu computador rápido... Você busca a informação. Busca o backup e restaura. Então, se uma segunda camada vai de vala e todo mundo estava com dinheiro nela, é o fim do mundo? Não, porque tem o backup. Sim. Você vai lá, restaura o backup e remonta a segunda camada. É óbvio, as tecnicidades são muito mais do que isso, mas a ideia geral é essa. Então, não tem problema a Ethereum ser lenta e cara, porque ser lenta e cara é ser segura. Então, se a Ethereum é lenta e a Ethereum é cara, a Ethereum tem segurança econômica. E é um lugar... É muito bom você poder guardar o seu backup aonde? Num lugar onde tem segurança econômica, sacou? E a Matic, ela entra nesse caso aí ou não? Cara, a Matic é uma espécie de Frankenstein, tá? Porque ela é uma segunda camada, mas ela não tem alguns aspectos de segunda camada. Ela é uma segunda camada 666. Mas, na prática, o público-alvo de Matic é o público-alvo de uma segunda camada. Então, para efeitos de mercado e para o público-alvo que é atendido, Matic é uma segunda camada. Hoje, as maiores segundas camadas são Arbitrum, Optimism, Base e Matic. Sendo que Matic ainda é uma das segundas camadas mais utilizadas. E para várias empresas e empreendimentos em cripto, Matic Polygon, né? Matic Polygon é a empresa, o token. Matic Polygon é a primeira escolha para quem não quer fazer alguma coisa na Ethereum. Se eles vão conseguir usar isso para fazer o token se valorizar no futuro, é outra história. Porque o desempenho de preço de tela do token de Matic foi catastrófico. Quem comprou Matic há dois anos atrás viu Matic derreter 80% do seu valor. Esse é mais um exemplo do que a gente falou no começo, cara. Matic como projeto é um dos projetos de maior sucesso no mundo cripto. Quantidade de usuário, atividade na rede, aplicativos instalados, parcerias determinadas, time, tecnologia, funding. E isso simplesmente não se reflete no token. Não se reflete, cara. Isso significa que assim, é igual que no mercado tradicional a gente fala assim, ó. O valor é lá em cima e o preço é aqui embaixo, é mais ou menos isso? Então, olha que louco, cara. Como nós não temos um instrumento fundamentalista que determina um preço justo... Pode ser que tudo esteja superprecificado. Ou pode ser que tudo esteja... A gente não sabe. Nós simplesmente não sabemos. Porque não tem qualquer forma de você dar um balizamento do valor real daquele ativo. Porque não tem metrificação. Nossa, é muito difícil metrificar. Porque você pega e fala assim, ah, ela faz tantas transações igual uma outra, mas a outra é superprecificada e ela está lá no... É, então será que ela está no valor justo e a outra está super? Ou será que a outra está no justo e ela está sub? Porque aí você ou tem que vender a outra ou tem que comprar essa. E o que você vai fazer, irmão? Entendeu? Se você não tem um parâmetro. Nossa, é muito difícil, cara. É. É mais difícil do que eu pensava. É, aí acaba que a gente vai especular mesmo, cara. A gente vai olhar narrativa, vai olhar hype. A gente hoje faz em cripto, sabe o quê? Nós analisamos atividade em mídia social. Nossa, tipo, ah, o que o pessoal está falando no Twitter, o que o pessoal está falando no Facebook, no Instagram. Só que você usa isso em análise quantitativa. Quantidade de posts, qual é o efeito rede das pessoas que postam. Se o histórico daquele postador é um histórico de post com timing de acesso do token, a gente começa a mapear a consequência e não a causa. Sim. Entendeu? Então a gente faz análise de sentimento, qual é majoritariamente a quantidade de posts. São favoráveis, são desfavoráveis. Esse projeto está começando a ganhar atração, será que eu consigo pegar o efeito rede dele no começo? A gente começa a ir por essas linhas que são uma doideira, se você parar para pensar, né? Nossa, super doideira. Mas faz acontecer. A minha visão para o futuro é a seguinte, cara. Existe um tipo de token particular, que não é do projeto, é da natureza do token, tá? Pode ser de IA, pode ser de infraestrutura, pode ser de DeFi, pode ser qualquer coisa, mas alguns tokens, tá? Eles são projetados de forma que, se você detém o token, parte da receita do protocolo é distribuída para você. Como se fosse um dividendo. Só que o que acontece, os dividendos são cedidos voluntariamente, né? É uma decisão da empresa. Não existe uma obrigação contratual de pagar dividendos de forma regular em função do lucro ou do fluxo de caixa da empresa. Nesse caso, o token, ele é programaticamente atrelado à economia do projeto. Então, quando o projeto faz receita, a revelia de qualquer ser humano, automaticamente, parte da receita é distribuída para os detentores daquele token. E nada pode ser feito para prevenir essa distribuição. Ela é garantida por software. Ela está inscrita na blockchain. Então, nesse sentido, cara, nós começamos a poder fazer pelo menos o quê? Cara, esse projeto tem um fluxo de caixa. Eu posso estimar a receita desse protocolo no decorrer de um, dois, três anos. Se eu tenho tantos tokens, então ele vai pagar tanto por token. Então, eu falo, bom, esse token está pagando, possivelmente, tantos dólares por ano. E eu posso fazer uma comparação de custo, de compra versus aluguel, que seja, né? Ou de dividendo versus o valor do preço da ação. E a gente começa a ter algumas maneiras de fazer uma análise fundamentalista quantitativa. E hoje já tem alguns tokens assim? Ou algum desemprocação? Não, ainda não. Não, temos alguns, cara. Isso não é uma novidade, mas o token que realmente ganhou os holofotes com essa proposta, e foi um hype danado da vida, foi GMX. GMX é o quê? É uma plataforma de futuros derivativos. Um lugar onde você pode fazer short, pode fazer long, você pode fazer alavancagem, né? O clássico, né? Só que é uma plataforma de derivativos que opera de forma descentralizada. E ela gera receita, porque, cara, futuros derivativos geram receita. Qualquer mercado de futuro e derivativo é sempre um múltiplo do seu mercado à vista, seja ele qual for. Então, GMX foi um protocolo que gerou muita receita, chamou muita atividade, e montou essa economia onde detentores do token GMX ganhavam essa distribuição como recompensa, né? De ter o token do protocolo. Aí começa a ter uma característica mais próxima de valor mobiliário, paga dividendo, se o projeto cresce, pô, o token tem que crescer, porque vai pagar mais para quem tem aquele token no bolso. Isso é bom por um lado, dá muito mais fundamento para o token, mas por outro, isso começa a aproximar o token de um valor mobiliário. E aí ele começa a entrar no radar do regulador. Fala, peraí, cara, isso aí não é um criptoativo. Isso é um valor mobiliário. Então, a CVM tem que regular. Você não pode lançar um valor mobiliário na internet de qualquer jeito. Um valor mobiliário tem que ser lançado em bolsa, entendeu? Então, são sempre o ônus e o bônus. Quanto esses tokens estão evoluindo funcionalmente, eles estão ganhando características que chamam cada vez mais a atenção dos reguladores. Então, não tem resposta perfeita, sacou? E nesse caso do GMX, eu estou até vendo aqui, ele subiu bastante mesmo, né? Ele bateu 80 dólares, aí caiu, agora está 28. Se você pegar o valor mínimo, foi uma... E ele não subiu, ele subiu muito, muito rápido, né? Se você olhar o pico dele, foi uma pernada de alta absurda. E por quê? Foi essa cara, cara, finalmente, cara, finalmente a gente tem um token... É, um token que paga. O nome que a gente dá para isso é Real Yield Token, ou token que gera renda de verdade, que hoje a gente costuma chamar de ativo gerador de renda. Um token que, por você ter aquele token, ele captura valor de alguma atividade econômica e ele injeta esse valor de volta para você. Então, assim, para o futuro, cara, se nós temos 2 milhões e meio de tokens, a gente vai ter que favorecer tokens que estão atrelados a uma atividade econômica real e captura um valor real. É, sentido. Porque token imaginário, cara, a gente não consegue inventar token imaginário para sempre... Para tudo, né? Para tudo, e achar que isso vai capturar valor sempre, entendeu? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. do vídeo também.